segunda edição. Quatro horas e cinquenta e um minutinhos, vamos falar do Guarani, bota o hino do bugrão aí, meu caro bolacha, o Guarani que tá se preparando pra enfrentar o Santo André, jogo importante pro Guarani no próximo sábado, porque uma vitória vai colocar o Guarani numa situação muito cômoda dentro do grupo e dentro do campeonato, de uma forma geral, e vai deixar o Santo André numa situação muito ruim e delicada no campeonato paulista, então é um grande jogo, a CBN transmite no próximo sábado a partir das oito e meia da noite e o Pio já deu spoiler aqui, né, já falou que o Guarani vai com força máxima. Vai, vai com força máxima sim, foi o Ronald quem recebeu o cartão amarelo no momento em que muitos até se confundiram que poderia ser o Matheus Pereira. Exato, foi o primeiro lance, ele entrou, cometeu a falta, tomou o cartão e nem pegou na bola. E aí nesse momento causou aí a grande dúvida e a maioria deu o cartão amarelo ali pro Matheus Pereira nas fichas, mas ele não recebeu não. Então o Matheus Pereira também vai pro jogo, força máxima pro Guarani, pro jogo do próximo sábado, como você disse, às oito e meia da noite contra o Santo André no Brinco de Ouro, até por isso ingressos já estão à venda, site meubilhete.com. E a partir de amanhã, aí o torcedor do Guarani pode comprar o seu ingresso diretamente nas bilheterias, a partir das nove horas da manhã, ou melhor, das onze da manhã às seis da tarde, no dia do jogo, sábado, a partir das nove da manhã até a hora da partida. E o detalhe, Cabela, é pra o treinamento em dois períodos e a expectativa em relação, a gente falava ontem sobre o Lucas Venuto, né? O período de afastamento é realmente de cinco dias, ele testou o positivo na sexta-feira, então ele poderia já ficar à disposição, até o fato do jogo ser em Campinas, isso poderia facilitar as coisas, não tem a viagem e tudo mais. Se ele for, aí apenas o Silas seria desfoque pro Guarani, o Silas que ainda tenta entrar o volante na forma física, já está em fase final de recuperação também, mas é mais um atleta que trabalha pra estar aí pro Daniel Paulista, caso contrário, é apenas a única ausência pro jogo de sábado, força literalmente máxima. Você falou sobre ficar numa condição boa dentro do grupo, exatamente, porque o Guarani hoje já tem três pontos de vantagem em relação ao Alga Santa e Inter de Limeira, se vencer e ainda, claro, torcendo por um tropeço desses adversários diretos, tirando o Corinthians aí da jogada, Guarani poderia se aproximar já de uma classificação. O Japão lá de Limeira mandou um meme aqui, o do Corinthians anunciou um técnico português, eu vou mostrar aqui pro Carlão aqui, dá uma olhada Carlão, se você gostou desse técnico português aqui, viu? Se você gostou desse técnico português aqui, e agora vou descrever pro nosso ouvinte, né? É o Carilli com bigodão de português. Muito bom. É, sensacional. Você tem como colocar no YouTube essa imagem aqui, ou será que eu consigo mandar? Ainda mais depois dos esquemas que o Pio citou aí, não sei não. É, é, é. Que coisa, hein? É, só que eu não tenho, acho que eu não tenho você aqui, viu, Daniel, nesse WhatsApp. Manda aqui pra mim, manda aqui pra mim. Peraí, vamos lá, vamos por partes aqui. É? Ah, na técnica? Tá, vamos tentar. Sonoras. É, sonoras. É. Muito bom isso mesmo. Vê se tá certo onde foi aí, vê se tá certo onde foi aí. Dá uma olhadinha aí. Muito bem, muito legal se der pra colocar no YouTube ali. Agora, Carlão, voltando aqui ao assunto do Guarani, é que isso aqui não tinha como, veio na hora aqui na minha frente. Ô, Carlão, o Guarani vinha numa gangorra no Campeonato Paulista, foi bem com o São Paulo, depois foi mais ou menos com o Bragantino, mal com o Midasol, foi bem com o Santos de novo, aí caiu frente à equipe do Botafogo, lá embaixo, lá no fundo, quer dizer, depois ganhou do Novo Horizontino, apesar do Novo Horizontino também, mas foi bem, jogou bem, quer dizer, uma gangorra de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, aí vem o jogo contra a Ponte Preta, que é um derby, é um clássico, é um jogo o mais importante dentro das quatro linhas, não vamos falar em campeonato, mas dentro das quatro linhas, e ganha como ganhou. É pra dar aquela embalada agora? É pra dar aquela embalada, é pra esquecer de vez a irregularidade que vinha atrapalhando, vinha assolando a equipe, e é justamente esta regularidade, ou esse subidão que a gente brinca, que o Guarani precisa ter agora, depois de uma bela partida contra a Ponte, uma vitória contundente, uma vitória com toda a autoridade, agora vem o Santo André, Santo André vem a Campinas, zona de rebaixamento, namorando o rebaixamento, vai ser um adversário perigoso, conta aí com vários conhecidos, inclusive o treinador que é o Thiago Carpina, a gente sabe que existe aquela rusgazinha pra tentar vencer, pra tentar atrapalhar e tal, então o Guarani tem que tomar muito cuidado, o Santo André tem uma pontuação, mas que eu acho enganosa, porque tem jogado bem, pelo menos as partidas que eu acompanhei do Santo André, eu gostei da equipe do Ramalhão, mas vai jogar em casa, Cabela, depois de uma vitória sobre a ponte, o torcedor, o horário atrapalha um pouquinho, né, sábado à noite, não é hora de futebol, né, oito e meia da noite, mas o torcedor tem que aproveitar o embalo, apoiar o Guarani, são ingredientes favoráveis para que o Guarani vença e aí sim alcance o tão sonhado equilíbrio já pra partir pra classificação. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Celso Bugrido, obrigado pela mensagem, viu Celso?